Olá, bem-vindos aos momentos de doces e salgados. Hoje trago uma receitinha adequada a esta época natalícia, tronco de Natal. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 6 ovos inteiros, 150 gramas de farinha de trigo sem fermento, 150 gramas de açúcar, uma colher de sobremesa de fermento em pó e uma tampinha de aroma de baunilha. E para o recheio é necessário 400 gramas de chocolate de tableta, 50 ml de leite, 200 ml de natas, 50 gramas de açúcar e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Começamos a nossa receita por colocar os 6 ovos numa batedeira, o açúcar e vamos bater muito bem até obtermos um creme fofo e esbranquiçado. Quando obtivermos assim um creme volumoso e esbranquiçado, vamos retirar da batedeira. Peneiramos agora a farinha. O fermento em pó, envolvemos agora só com uma barra de arames, só envolver para não perder o ar. Adicionamos a tampa do aroma de baunilha. Se gostarem com mais sabor, podem colocar mais um pouquinho. Eu posto uma tampa e meia. Só envolvemos assim com movimentos circulares. Estando toda a farinha bem envolvida, reservamos. Aqui já tenho um tabuleirinho com 37 cm de comprimento e 25 cm de largura. Uma folhinha de papel vegetal. Vou começar por barrar com um pouquinho de manteiga o tabuleiro. Só para colarmos o papel vegetal. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus. Voltamos a barrar de novo. Já é o suficiente. Vou agora colocar a massa. Vertemos a massa. Esta massa fica muito fofinha. Eu aromatizei com o aroma de baunilha, mas podem usar outro aroma à vossa escolha. Está pronta a nossa torta a levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Ou então, quando verem que ela está a ficar douradinha, podem testar com um palito e vejam se está cozida. Vamos agora à cobertura e ao recheio. Colocamos as natas num tacho. Os 50 ml do leite. E os 50 gramas de açúcar. Vamos agora deixar aquecer. Vamos mexendo de vez em quando até ferver. Estão duas natas a ferver, vamos desligar. Vamos adicionar o chocolate. Eu estou a usar aqui dois tipos de chocolate de bar. Podem usar o que vocês gostarem mais. Adicionamos a manteiga. E agora vamos mexer muito bem. Até o chocolate ficar derretido. Mas com o fogão desligado. Podemos retirar aqui para o lado. E mexemos muito bem. Até ficar todo o chocolate bem derretido. Quando já estiver assim bem dissolvido, vamos agora reservar. Aqui está a minha torta. Retirei-a agora do forno. Demorou no meu forno apenas 20 minutos a 180 graus. Vou retirar agora aqui para a tábua. Está bonita. Está assim bem altinha. Vou aqui descolar um pouquinho. Ficou colada aqui de lado. Vamos agora colocar metade do creme de chocolate. Como podem ver, está assim com esta cor lindíssima, super brilhante. Vamos colocar então metade. Barramos toda a torta. Se preferirem virar a bolsa em cima de um pano, também podem fazer. Eu vou enrolá-la assim com o papel vegetal. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Vou agora enrolá-la. Não a deixem arrefecer demasiado, porque depois já vai ser mais difícil para enrolar. Poderá-se partir. Vamos ajudando assim com a ajuda do papel vegetal. Pressionamos agora assim muito bem. Podemos deixar agora aqui arrefecer um pouco, para ela apanhar forma. Aqui está a minha torta. Já deixei arrefecer um pouco, para também o creme também solidificar. E agora eu tenho aqui um tronco, é onde eu vou colocar a minha torta. Para fazer o tronco de Natal. Tenho aqui um protetor que vou usar. Agora, vou cortar aqui as extremidades da torta na diagonala. Aqui corto o tamanho que vocês desejarem. Eu estou a usar uma faca de serrilhas. Vou colocar agora a parte maior no tronco. Vamos colocar agora aqui uma parte de um lado. A outra aqui deste. Se preferirem também podem colocar na parte de cima. Barramos agora toda a torta. Eu vou colocando aos pouquinhos o chocolate. Eu hoje não vou passar um garfo. Vou apenas só passar assim a espátula. Fica assim com umas forminhas mais irregulares. Não fica tão liso. Se preferirem também passar um garfinho, podem passar. Aqui está o meu tronco. Já tenho aqui alguns enfeites. Até já coloquei aqui um bocadinho de película aderente para proteger. Tenho aqui um bocadinho de azubinho. Vou agora decorar. Vocês também decoram à vossa vontade, ao vosso gosto. Vou agora porbulhar com açúcar em pó. Aqui está mais uma sugestão de um tronco de Natal, agora para esta época. Espero então que tenham gostado deste meu novo vídeo. Subscreva o canal, visite as nossas redes sociais, deixe um like. Beijinhos e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho